A natureza de Kiagi Sabanuni nasceu em Ponta Grossa, dedicou grande parte de sua vida pesquisando e identificando formações rochosas da nossa terra. Formou-se em geologia em Miami e Chicago nos Estados Unidos. E em Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná, onde foi o primeiro reitor eleito em 1986. Professor Kiagi Sabanuni, Bicho do Paraná.